VINAMÍDIA Friday, Friday Sexta-feira, para entenderem bem Vamos ver uma coisa Sexta-feira aqui no Otterden Nossa, vocês também vão ver uma coisa Fiquem ligadinhos Nós sexta-feira vamos entrar com o espírito mesmo de quem vai ganhar Porque nós não vamos só competir, nós vamos ganhar Estamos aqui para tatatau Esperamos sinceramente Que a Zineide não tenha A nossa sessão não tem a caixa da Zineide Porque a Zineide já arrebentou Está tudo bem comigo Uma lady está sempre preparada para estas situações Tanto é que o meu próximo convidado Ele está Ele consegue explicar exatamente esta fuga de fôlego que eu estou a ter agora Vamos falar com o nosso próximo convidado Doutor José Guém Que nos vai falar, e eu agora vou acertar De mimetismo molecular e infertilidade De mimé E infertilidade, só Acertei Só, só Estão relacionados E o doutor vai falar sobre isso agora Boa tarde, doutor José Guém Muito obrigado Boa tarde Boa tarde Nós precisamos compreender que as nossas células no corpo humano Têm uma capacidade de tolerância e reconhecimento Isto é o que? Por exemplo, quando você, digamos, faz um corte na pele Você tem ali macrófagos, eusinófilos, que são células Que reconhecem que algo estranho está para penetrar na pele Ocorre um processo de coagulação Este processo também faz parte da capacidade de o corpo se autodefender O que é o mimetismo? É a capacidade em que há determinados elementos químicos Que ao entrarem no corpo humano Eles ficam camuflados Como a imagem aparece Se o amigo consegue ver aqui essa imagem Parece que ali não tem nenhuma pessoa Mas ali tem uma pessoa armada Ali, ali Tem uma pessoa armada Ah, sim, sim Ali está aí, talvez já Aí também no outro lado tem pessoa Então, quer dizer, se for numa luta Conforme o capim está e o indivíduo está armado Não consegue-se descobrir se de facto ali tem um inimigo ou não Dentro do nosso corpo há determinados alimentos Que se portam como aquela imagem passada E esses alimentos, quando entram em contato com o nosso corpo E as células provocam um processo que chamamos mimetismo molecular Que é um estudo feito e publicado em Kohl-Kallenberg Uma das melhores instituições de saúde no mundo Onde eles constataram que a questão não é simplesmente Sentar à mesa para comer Há alimentos que quando entram em contato com as nossas células Provocam um processo que nós chamamos interrupção endócrina Pronto, o que é que é isto? Vamos dar um exemplo prático A mulher de 28 a 27 Dependentemente de cada uma Ela tem de menstruar Este processo de menstruação só é possível Através dos mecanismos de uma glândula que é chamada hipófise E nessa altura então é liberado um hormônio que é chamado progesterona Este hormônio automaticamente faz com que haja o período menstrual Agora há alimentos que a mulher ao utilizar Afeta diretamente a glândula hipófise Inibindo a produção da progesterona E as consequências são dores Aquelas mulheres que quando vem o período menstrual Querem desmaiar De tanta dor que ela sente O período menstrual Irregular E sobretudo algumas delas apresentar coágulos E quando nós mandamos fazer os exames de ecografia Se constata que uma delas estão com problemas de quistos, mioma, inflamação pélvica Ou até endometriose As endometriose, etc Mas essas mulheres quando são medicadas ou são operadas Muitas delas não desconfiam que Isso esteja ligado ao processo do mimetismo molecular E quais são então os alimentos que provocam O mimetismo molecular O quadro já apresenta Queijo Queijo provoca Aqui está Os refrigerantes de uma forma geral Podem provocar esse processo O queijo O leite E as carnes de uma forma geral Isto não é um gueto que está a falar Vejam ali quem fez o estudo Está ali National Institute of Health Quer dizer Uma das melhores instituições do mundo Onde chegou-se à conclusão de que O uso destes alimentos provoca o processo de mimetismo molecular E como consequência Há pessoas que têm problema de infertilidade E a causa do problema está aí A pergunta que se impõe é O que está então escondido no leite? No leite nós vamos encontrar uma proteína Que é chamada beta-casomorfina Portanto A beta-casomorfina Para quem estuda a química Sabe que Para ser digerido Você precisa de uma enzima Chamada renina Então quando tu tomas o leite Ou a mulher toma o leite Etc Então esta beta-casomorfina Que não é digerida Provoca um processo que chamamos Interrupção endócrina Ou seja Vai provocar alterações A nível do aparelho reprodutório E consequentemente a mulher Com problema de infertilidade Cuja causa está ali Agora Na questão por exemplo De alimentos que passam no processo de industrialização Os estudos são assustador Por que que no mundo Homens com problemas de infertilidade Estão a aumentar? Homens com problema de defeitos Naquilo que tem a ver A morfologia Da célula reprodutora O problema está na alimentação E qual é a solução? A imagem que vem Mostra quais são as soluções Para se resolver este problema Então Temos ali a imagem que vem Que vai mostrar claramente Que o primeiro elemento importante Para todos aqueles que estão a acompanhar o programa É a identificação da causa do problema Ou seja Você tem que fazer o exame de microbiologia Para saber o nível de oxidação celular Segundo Saber o tipo de alimento que você está a comer Em terceiro lugar Este exame que é feito A nível do país Nós somos os primeiros A implementar em Angola Portanto Este exame Em Angola somos os primeiros Porque você pode fazer uma ecografia Porque o labxiga doi O período vem com muita dor Etc Você não vai receber medicamento Sem em primeiro lugar Passar no processo do diagnóstico E finalmente agora Vem a imagem que vem a seguir Onde mostramos agora O panorama da solução Aqui está Então Quando a pessoa agora É submetido A um processo de desintoxicação Fazer o processo de banhos turcos E sobretudo as massagens Então aquelas toxinas Saem por via toros Ok Muito bem Doutor Já fechou o tratamento Aqui os números estão a passar Aqui estão os números Qualquer pessoa Você pode lá ir à clínica Videira em Anguete de Angola Nós realizamos esses trabalhos Tanto que Para essa questão de infertilidade Normalmente quando as pessoas vão lá Já encontra pessoas Que trouxeram os bebês Para agradecer Nós estamos aí para Digamos Dar esse suporte Muito bem A solução está claramente Na clínica Videira em Anguete Muito obrigada pela sua presença Doutor E volto sempre Estamos à vossa inteira disposição Olha, hoje é terça-feira É dia de falarmos Afiarmos a nossa língua Não é? Temos aqui o nosso quadro Língua afiada E hoje o tema é sobre Empreendedorismo Nós temos duas coisas Realmente relacionadas com Dinheiro Primeiro é o nosso tema Da língua afiada Da rubrica Que é Como empreender E depois também temos A educação financeira Que é Como nós podemos Liquidar as nossas dívidas É verdade Aquelas pessoas que estão a deveres Familiar É preciso Liquidar essas dívidas Sim, sim, sim Criar problemas familiares Por causa de dívidas Não é saudável Vamos pagar as nossas dívidas Mas quem nos vai dar As dicas depois É o nosso convidado Para o quadro De educação financeira